E atenção, agora vamos para a Natália, olha aqui, na verdade eu falei um advogado, mas parece que é falso advogado, ele se passava por advogado para aplicar o golpe da aposentadoria, então nem advogado ele era, Natália? Não era, Aloares, e a história deste homem é bem interessante, por isso mesmo a polícia fez questão de divulgar as imagens, a foto dele, que se houverem outras vítimas, nessas pessoas aparecerem, devem procurar a polícia. O nome dele verdadeiro é Alisson, mas eles se apresentavam com um nome bem diferentão, era Sarime Mordecai, tinha aí, né, como se fosse um personagem mesmo. Vou começar contando essa história do começo, o Marcelo tem uma empresa de móveis planejados e prestou um serviço para esse homem, até então se apresentando como Sarime, de móveis planejados para um pub que ele tem aqui em Goiânia. Como é que foi essa negociação e o que foi acontecendo, Marcelo? É, na verdade, boa tarde, Aloares, na verdade ele se passava por Sarime, eu nem sabia que ele tinha outro nome, na verdade eu achava que ele era israelense mesmo. Te procurou? Me procurou, foi ele que me ligou, porque a gente tem um grupo de motos da Harley, né, nós somos motosclistas, e ele, através dessa moto mesmo que foi aprendida, ele andava nela, eles passavam por Sarime. Aí ele falou que ele tinha um serviço para mim, me contratou, fui lá, fiz o orçamento, e ele até, nunca que eu acreditei que ele ia me dar o cano, porque ele sempre pediu desconto, quem vai dar cano nem desconto pede. Aí, enfim, fiz o cheque, ele me passou o cheque, fiz o serviço, entreguei até antecipado esse serviço para ele, e começou a voltar os cheques. Foi um serviço de 10 mil reais parcelado em sete vezes? 10 mil e 500 reais parcelado em sete vezes. Voltou o primeiro cheque, o segundo e assim por diante? É, através do primeiro cheque que já voltou, eu fui cobrá-lo. Aí ele começou a inventar uma história que ele tinha mais de milhões de reais na conta, só não podia me pagar porque estava bloqueado através de uma ação judicial que ele tinha em Pernambuco, Recife, mas que eu tivesse um pouquinho de paciência que o advogado dele já estava desbloqueando a conta. Enfim, tudo mentira, né, porque agora que a gente vê o tanto que esse cara tinha um personagem. Aí eu criei coragem de procurar a Polícia Civil, porque ele me ofendeu. Além de me dever, fazer eu trabalhar, eu e meus funcionários, ainda me ofendeu moralmente. Eu sou pai de família, cuido das minhas filhas, da minha esposa. Então, acho assim, isso mexe com a obrigada de um trabalhador, né? E se mais pessoas procurarem a Polícia, procurar os seus direitos, vai acabando com essas impunidades. Esses bandidos, só viram bandidos porque têm impunidade. Exatamente, parabéns. Você fez certo mesmo. Vou conversar aqui com o doutor Daniel, responsável também por essa investigação. Delegado, imediante essa informação de que ele não estava pagando uma dívida, que se a gente for olhar, diante de tantos golpes que a gente vê por aí, 10 mil reais é um valor muito baixo. O que chamou a atenção da Polícia para que fosse a fundo nessa investigação? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, não é 10 mil reais. A gente ultrapassa de um milhão o prejuízo. Iniciou-se com essa notícia crime aqui, com esse valor menor. Mas quando a gente foi ver, se referiu a cheques que estavam em contas bancárias, em nome de uma mãe e de uma filha. Essa mãe e essa filha foram pessoas que esse estelionatário procurou, se passando por advogado, oferecendo ajuda para a obtenção de benefícios sociais, previdenciários. E com isso, ele ganhou a confiança delas. São pessoas muito simples, vulneráveis. A mãe, ela é analfabeta, ela só sabe desenhar o nome. A filha tem câncer, ele teve até um relacionamento afetivo com ela para ganhar mais confiança. E com isso, elas passavam todos esses documentos pessoais, que acho que está mostrando aí na imagem, foram encontrados durante o cumprimento do mandato de busca e apreensão na casa e estabelecimento dele. Além de assinar diversos contratos. Ele abriu, inclusive, pessoas jurídicas, empresas em nome delas. Bom, a gente está vendo aqui no cantinho, João, ele ficava ensaiando isso aqui, tentando igualar a assinatura? O que é aquela folha ali, delegado? Aquela folha, ele ali testando a assinatura, porque ele que colocava essas assinaturas nesses cheques que ele emitia na praça. A gente tem ali um documento sobre o faturamento que alguém falsificou a assinatura dessa mãe. A gente tem esses documentos pessoais, outros cheques. Tem até a declaração de imposto de renda que estava em poder dele. Gente, e aí com tudo isso, com esses documentos dessa idosa, que provavelmente não tem condição de arcar com nada disso, ele foi falsificando a assinatura, falsificando o cheque e conseguiu usar praticamente esse valor que você disse de quase mais de um milhão de reais. Sim, ele comprou motocicleta, carro, para ele, a gente tem aí até um instrumento da compra e venda dessa Harley Davidson aí, que está em nome dessa Gênesis, e ali do lado a gente tem a assinatura daquela senhora em relação ao documento daquela empresa. E passando esses cheques, a gente também encontrou vários outros cheques em nome de outras pessoas que a gente nem sabe quem que é. Ali, se a gente passar ali aqueles documentos, tem outros documentos e comprovantes de endereço em nome de pessoas também que a gente não sabe quem é que podem estar sendo vítimas, igual foi essa mãe e essa filha, podem estar tendo o nome utilizado, tem cheques assinados ali em nome de empresas. Então, o prejuízo aí pode ser muito maior e pode ter várias outras vítimas, tanto na questão de vítimas que receberam cheques que voltaram e que irão voltar, porque ele também passou muito cheque predatado, e de pessoas que tiveram a qualificação utilizadas para a abertura de contas e empresas. Quem é esse homem, delegado? Porque a gente percebe que ele é um cara muito estressado, muito nervoso, ofendeu, por exemplo, o Marcelo, que é a vítima, ofendeu a honra dele, tem vídeos dele, tirando arma e apontando para as pessoas, enfim. Qual o comportamento dele? Já tem passagens pela polícia? Sim, ele tem, ele responde ali crimes contra a honra, ameaça, e ele conseguiu ali se habilitar como caque, atirador perante o exército, e ele comprou muitas armas, a gente deve ter a imagem aí, a gente apreendeu essas armas, fuzis, muitas munições na casa dele, e as pessoas que iam cobrá-los desse não recebimento, ele constrangia essas pessoas apontando essas armas de fogo. Então, a gente apreendeu elas, todas elas estavam armazenadas ali em condições irregulares, não tinha cofre, nem nada, e a gente está até vendo com o exército a situação administrativa atual em relação a essas armas. Ele é dono de um pub aqui, há menos de um ano, né? Tem fornecedores de água, de bebida, de comida e tudo mais, isso também deve ser investigado, se essas pessoas também foram lesadas, mas quem estiver assistindo a gente agora e vê a imagem dele, que é uma pessoa muito característica, né? Barba muito grande, cabelo alto, parece mesmo um personagem, essa pessoa deve procurar a polícia, trazer todos os documentos necessários? Então, a gente está divulgando a imagem dele, dois nomes que ele utilizava, né? O nome de registro e esse nome que ele atribui a alguma religião. Pode ser que ele se utilizasse de outros nomes que a gente não sabe. A gente está divulgando a imagem do estabelecimento, porque muitas pessoas podem ter ido lá prestar serviço e às vezes se depararam com eles, mas foram receber algum tipo de cheque ali. Lembrando que atualmente é um pub, mas antes era uma empresa, essa Gênesis, né? De produtos de segurança. E também a gente está divulgando o nome, né? Mostrando esses cheques aí, os nomes da mãe e da filha, porque esses cheques estão correndo aí na praça e quem tiver cheques em nome tanto dessa mãe quanto dessa vítima vai ser cheque que não vai ser compensado. Reforçando que elas não têm nada a ver com essa história, né? Não sabiam disso. Elas foram vítimas também, né? São pessoas, igual a gente falou, bastante situação de vulnerabilidade. Quem se encontrar nessa situação de prejuízo causado por ele ou alguma dessas circunstâncias que eu acabei de falar, procurar o quarto, essa é a Quarta Delegacia de Polícia, que a gente vai dar o seguimento nas investigações. Quais são os nomes aqui, delegado? Só para a gente reforçar, porque a gente está falando que está no nome de duas mulheres, é a Rizalva de Souza Andrade e a filha dela. E a filha dela, né? A Ana Carla. Ana Carla. Dá licença, deixa eu pegar aqui. E Ana Carla Souza Andrade. Então, se você receber um cheque em nome dessas duas mulheres, saiba que esse cheque vai voltar, porque não tem dinheiro na conta e nem foi emitido por elas, né? Ele é casado. A mulher dele está envolvida nessa história? A polícia investiga isso também? A gente vai investigar. A gente arrecadou muitos documentos, né? Na casa dele e no estabelecimento. E a gente tem que dar esse prosseguimento, porque, inclusive, tem, além dessas mulheres, a gente tem aqui outros comprovantes de endereço em nome de outras pessoas que a gente não sabe quem é. Então, pode ser que ele tenha também aberto pessoas jurídicas ou contas em banco com o uso de documentos de outras pessoas. A gente também não sabe se ele também, os bancos, né, em que foram abertas essas contas, se ele tomou empréstimo, se houve uso de cartão de crédito, porque isso foi encontrado ali no momento de busca e apreensão. O nome completo dele é Alisson? Alisson Bezerra e... Agora não me foge o nome. Alisson Bezerra Santos está preso. Está preso preventivamente em relação à nossa representação para o Poder Judiciário. Segue a disposição da Justiça. Excelente. Obrigada, viu, delegado, pela participação. Marcelo, também, que, como vítima, quis, inclusive, aparecer, né, disse que fez o certo de procurar a polícia e fez mesmo e que outras vítimas, caso existam, procurem também a delegacia. Oloares. Obrigado, Natália. Daqui a pouco a gente vai colocar a foto dele aqui, que vai que, pela imagem, as pessoas reconhecem esse homem que está sendo divulgado aí pela polícia. Obrigado, viu, Natália.